Vagas disponíveis para o dia 7 de outubro Ajustador mecânico, costureira, cozinheira de restaurante, doméstica, farmacêutico, fonoaudiólogo, programador de sistemas de computador, seringueiro, serviços gerais, vendedor externo Interessados devem comparecer a CERT, que está localizada a rua 32, número 1243, entre as avenidas 19 e 21 Mais informações dessas vagas na nossa fanpage facebook.com.tvbarretos